Em 2014, o padre Crispim Guimarães, como paroco da paróquia que nós pertencemos, Imaculada Conceição, ele começou a anunciar nas missas, divulgar a nova modalidade de preparação para o sacramento do matrimônio e nos convidou a participar, a fazer essa formação. E nós, de coração aberto, fomos, também por curiosidade, porque a gente até pensava, nossa, oito meses, os noivos, eu acho que vai espantar até da igreja. Mas nós começamos a formação com outros casais, esse processo formativo em quatro meses, o itinerário é de oito meses, mas para os casais formatores, em quatro etapas. Cada etapa, trabalhava-se dois conteúdos e uma formação, assim, bem dinâmica. O padre Crispim nos orientava com muita clareza, que foi despertando em nós e nos outros casais, cada vez mais, assim, esse encantamento, porque o itinerário, ele, com o discernimento vocacional para os noivos, mas ele também trazia para nós uma renovação do nosso matrimônio. Esse gosto pela palavra de Deus. Então, o discernimento vocacional para os noivos trouxe para nós também, como vida de casal, é uma grande transformação na nossa vida, na nossa família. E esses meses de preparação, nós também passávamos por todas as etapas com que os noivos, no acompanhamento, passam. Os exercícios, as tarefas de cada encontro, na vivência da palavra de Deus, que cada encontro tem uma palavra como sugestão para a vivência. desde o questionário que é proposto, nós respondemos esse questionário também. E, enfim, todos os exercícios nós passamos de como se fossem os próprios noivos ali, para que a gente tivesse essa vivência e levasse de forma coerente essa proposta tão linda que é o acompanhamento personalizado para o sacramento do matrimônio. Então, começou assim em 2014 e, em seguida, nós recebemos já um casal e fomos nos questionando por essa missão e já são mais de 20 casais que nós acompanhamos já em oito anos e a gente está percebendo, assim, o resultado e a abertura de coração que esses jovens vêm para o acompanhamento, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí